E aí galera, mais um box, controle de PS4, não tem marca, eu acho que o nome é Viva, eu comprei direto da empresa mesmo que fabrica ele, vou mostrar a caixinha aqui, eu tô gravando o vídeo de novo porque eu acho que eu gravei de cabeça pra baixo, funciona para PS4, iOS, Android e PC, tem alguns avisos aqui, não expor controle a altas temperaturas, a alta umidade ou diretamente pro sol, o cabo USB dele tá aqui, o tipo dele aqui de carregar eu acho que é do tipo do PS4 mesmo, do controle do PS4 no caso, veio isso daqui de brinde, uma borrachinha pra você colocar aqui no controle, isso daqui cara, isso daqui é tipo você botar aqui ó, você bota aqui, bota aqui também, mas eu acho que vou ficar sem botar esse negócio, porque o controle fica feio pra caralho, eu acho, tem quatro botões aqui atrás, controle bonito também, esse negocinho aqui dá pra tirar, ficar com as setas normais, mas eu não sei como é que tira, eu vou ler o manual, manual está aqui, eu peguei pra, por curiosidade na verdade, ver se ele é bom né, com os botões, o botão ele não afunda totalmente tá, não me importo com isso, desde que esteja funcionando corretamente, o botão L1 e R1 é um pouco estranho, o analógico é ok, aí dá pra trocar isso daqui também, dá pra botar o analógico aqui em cima e botar os botões de seta aqui embaixo, mas eu prefiro assim mesmo no PS4, enfim, vou deixar o vídeo por aqui, até mais e fui! E aí E aí E aí